Música Não há uma hipótese consensual para a origem do nome do estado do Maranhão. As teorias mais aceitas são, referência a expressão em língua tupi Mar-anhã, que significa o mar que corre. Maranhão era o nome dado ao rio Amazonas, pelos nativos da região, antes da chegada dos navegantes europeus. Nos países antinos, é chamado de rio Maranhão, ao entrar no Brasil, muda para rio Solimões, na confluência com o rio Negro, muda para rio Amazonas. Relação com o rio Maranhão, no Peru, o estado ter um embaranhado de rios. Olá, eu sou Claudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Bitsnet Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar todas as informações sobre todos os concursos para todos os conselhos regionais no estado do Maranhão. Nos links na descrição do vídeo no Youtube, onde você vai encontrar também dicas, aulas, artigos e afins, além de provas anteriores e outros materiais oferecidos gratuitamente para que você comece sua preparação agora mesmo. Mas olha, se precisar, também fazemos as recomendações de quais são os melhores cursos e apostilas para sua preparação. Concurseiro é concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação. Música Música Música